Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de last day aqui, um zumbi vindo, olha só, oh, 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 que que é isso? Galerinha, galerinha, a plaquinha tá falando que stop zumbi, tipo, pare zumbi, e eles tão vindo, me enganaram com essa placa, que essa placa não tá funcionando, hein, ah, galera, galerinha, o que que pega aqui, meus cachorrinhos, ó, cadê meus cachorrinhos, ó, estão deitados, por que que vocês estão, então, tristes, não fica, oh, você não é cachorro não, que você tá aí deitado também, ah, 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 vamos dar comida aí pra eu ficar feliz aqui, ó, vamos dar comidinha pra eu ficar feliz, galera, o que que acontece aqui, ó, tá, o jogo aqui, ó, atualizou, né, e novas habilidades foram adicionadas, tá, e a gente vai falar sobre elas aqui, tá, mas já vai deixando seu like, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo com o amigo, galerinha, aqui nós temos todas as categorias aqui, e as habilidades que cada categoria pode ter, pra quem não sabe, categoria ser tipo o level do, do, do cachorro, né, aí tem um level 1, que você cruza contra o level 1, e dá level 2, cruza 2 e level 2, dá level 3, cruza 2 e level 3, dá level 4, né, lembrando que tem chance de falhar, tá, level 1 com level 1, vai dar sempre level 2, level 2 com level 2, pode falhar pra dar level 3, mas quase sempre dá, o level 3 com level 3, pra dar level 4, a gente falha, aí volta outro level 3, tá, mas quando você conseguir, vai vir com essas habilidades, tá, ó, o, o, o level 1, cadê, 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 deixa eu pegar um level 1 adulto aqui, ó, level 1 adulto, ele tem uma habilidade, tá, o categoria 2, né, que seria categoria, tem duas habilidades, o categoria 3, três habilidades, e o categoria 4, quatro habilidades, beleza, então aqui, ó, 1, camaradagem, né, aumenta a experiência obtida, né, muito bom, hein, pra quem tá evoluindo, aumenta a experiência, cautela, tá, aumenta o crescimento dos filhotes, então os filhotes vão crescer mais rápido, tá, bem alimentado, reduz a necessidade de comida, é, para o cachorro, na caixa, ali, né, então, é, a comida que você coloca ali, eles vão gastar menos, e caçador, aumenta a chance contra um animal raro, esse daqui é completamente a única que não funciona, tá, vem uma porcentagem bem baixa e não muda nada, muda nada, né, categoria 2, camaradagem, né, também ali, a experiência obtida, né, ele vai vir com uma porcentagem um pouco maior, a cautela aqui também e o bem alimentado também, né, aí vem aqui, ó, lutador, amigo de verdade, causa dano na baixa, base, esse lutador aqui, ó, se eu não me engano, ele mudou de nome, eu não lembro se esse nome era esse não, né, ele morde a horda, não é, acho que é, pô, agora, acho que veio uma descrição diferente, né, cadê, o que morde a horda, ah, não, que atacar a horda é outro, então esse daqui, acho que é novo, novo, hein, eu não lembro desse lutador, não, amigo de verdade causa dano na base, né, então seria o cachorro amigo de verdade, né, ele causa mais, ele causa mais dano, tá, lutador, né, eu confundi isso aqui com um líder, né, lutador, então, lutador, amigo de verdade causa mais dano na base, essa aqui, eu não vi em prática ela, hein, não vi como que ela funciona em prática, tá, é, tom de caça, já tinha, né, aumenta a chance de encontrar um item raro, esse lutador, pensão que é novo, tá, trabalhador, reduz consideravelmente a necessidade de comida na caixa, é, bem parecido aqui com bem alimentado, né, é um bem alimentado mais forte, esse aqui eu também não lembro se já tinha ou se é novo, viu, eu tô achando que essa aqui é nova também, eu não lembro, eu não decorei todas que tinha antes, tá, então aqui, ó, resiliente, com certeza essa aqui é nova, tá, é novo, o amigo de verdade luta contra os inimigos por mais tempo, então, o seu cachorro, que é categoria 4 e é amigo de verdade, e se tiver isso daqui equipado em alguns outros cachorros, né, ele vai durar mais tempo, tá, eu não sei qual que é a aposentagem máxima, mas se eu nunca vai de 10, 20, 30, eu vi até de 40, eu não vi a mais de 40, então, 40%, tá, então 40% ali é bastante, ele vai dar mais mordida do que dava, né, ele vai cansar menos, isso aqui é uma boa habilidade, tá, categoria 3, ó, aí começa a repetir os outros ali, só que a gente tem ali, ó, pode atacar a horda, né, então, aquela horda que ataca a gente ali, os cachorros vão dar dentada, né, o cachorro que tiver essa habilidade, tá, astúcia, aumenta a chance de obter uma categoria superior ao cruzar, essa aqui é outra que eu também não sei se funciona na prática, mas ela tá aí, né, tá aí, ó, é, predador, né, esse daqui, se eu não me engano, também é novo, tá, amigo de verdade pode causar sangramento com mordidas, eu não lembro de ter essa aqui no jogo, tô achando que essa aqui também é nova. Líder já tem, tinha, né, aumento dano causado em todos os cães, né, todos os cães, mas na verdade esse é só o cão amigo de verdade, tá, que ele vai vir nos outros cachorros, mas só amigo de verdade vai se beneficiar desse daqui, ó, saciado, não precisa ir de comida enquanto estiver na caixa, esse daqui também eu não lembro se já tinha, né, faraguçado, amigo de verdade encontra mais recompensas, tá, essa daqui também eu não lembro se já tinha, realmente não me lembro, aí vem aqui, ó, repete, né, amigo de verdade, né, é a melhor habilidade de todos que o cachorro pode ir com a gente, tá, somente no cachorro categoria 4, né, e esse daqui a gente já tinha, acho que tinha, né, traz uma moeda de ouro para o seu dono uma vez por dia, acho que esse aqui tinha, então, qual que é o melhor cachorro, tá, categoria 4, no caso, esse que eu tenho com amigo de verdade, essa aqui é que tem que ter, essa aqui que vai fazer seu cachorro ir com você, tá, líder, né, só que tem que vir 5, esse aqui tem 3, tá, todos os meus outros tem 5, ó, todos os outros aqui vai ter 5, esse aqui tem 3, então ele teria que vir com 5, né, e aqui me dá experiência, mas tô no level máximo, então não serve, né, então seria bom ter duas outras habilidades, né, que seria a KDKD resiliente, né, o amigo de verdade luta por maior tempo, então amigo de verdade, líder e resiliente, né, e teria alguma outra aqui, né, não sei agora qual que seria a melhor opção aqui, ó, acho que esse causa sangramento aqui com mordida seria uma boa aqui para ter também, né, ou então esse aqui dá mais recompensas, né, mas tá aí, né, a minha Scarlet, ela só não tem o 5 de líder aqui para ficar com 25 de dano, hein, mas é topzera, né, então galera, são as novas habilidades aí que vieram com os cachorrinhos, eu tô com os cachorrinhos aqui para crescer, né, mas vou esperar os invasores pedirem aqui para mim, tá, eu, cadê, os de experiência meu, ó, o X-Horda que mata a Horda ali, ó, que ataca a Horda, né, tá aqui, mas lembrando que para as habilidades funcionárias, eles têm que estar equipados aqui, tá, aqui somente o amigo de verdade e aqui os outros, então, para ele atacar a Horda, ele tem que estar equipado ali, aqui em cima, essas habilidades não funcionam, tá, se você pegou a habilidade boa, só vai funcionar se você equipar, né, X-X-X-Sorte, né, aqui, ó, esse aqui já tinha, ó, traz uma moeda, então esse aqui é a habilidade já tinha, ó, traz uma moeda uma vez por dia, né, só que eu me equipei, se ele tivesse aqui com, com, como que fala, com a Líder 5, ele ia ficar equipado aí, tá, mas ele não tem, deixa eu subir esse aqui, põe esse X-Sorte aqui, eu quero os de experiência, cadê o X-Experiência, porque eu cliquei em organizar isso aqui, aí me bagunçou tudo, tá, então vamos descer aqui, ó, com o jeito que tem de organizar isso aqui, ó, vamos descendo, vamos descendo, ó, X-X-P-1, X-P-2, cadê o X-P-3 aqui, são meus cachorros que mais me dão experiência, tá, então, se lançar aí um level acima do level 209 que tá, aí eu já corro equipando eles pra subir de leve, hein, ó, aí fica aí, ó, então até coloca aqui, ó, porque esses aqui eu não posso cruzar, então, galerinha, essas são as habilidades do cachorro, hein, deixa nos comentários quem já pegou amigo de verdade, muito obrigado, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convid na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.